Salve, 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 rapaziada do WB Games iniciando mais um vídeo aqui no canal, certo mano? Então já deixa o seu like e já se inscreve no canal Hoje tô aqui no Brasil Play Android, certo? Aqui no BPA E mano, o servidor tá top demais, certo? Já peguei um emprego pra tá testando Recomendo demais você tá entrando aí, certo mano? Tamo aqui na prefeitura, mano Tem várias coisas no servidor aí, certo? Coisas padrões, né? Básicas que o servidor tem que ter, né velho? Aqui tem um presente, mano Para ganhar o caixinho, mas ainda não foi adicionado O sistema, certo mano? Ali é ADP Agora se eu não me engano aqui, ó Negócio de licença, né mano? Centro de licença, né rapaziada? Eu acho que é, mano É o centro de licença, Dono Vitinho Walker Extorsão, entrada é 10 reais Então vamos tá entrando aqui, mano Tem que dar um barra entrar nos bagulhos Eles não atualizaram ainda pra esse APK, certo mano? Então Gastei 20 conto, porque tá bugado Mas fazer o que, né? Pelo menos é barato, né velho? Então vamos dar um barra licencas Ou licenças Depende de como tu queira falar E aqui tem a licença de voo Navegação Pesca legal Porte de arma E licença de veículos Eu vou tá fazendo a de pesca legal Porque eu não sei se tem bagulho de pesca, né mano? Mas se tem, é sucesso Licenças Vou tá fazendo a veicular também, tá ligado? Beleza Essa é a hora de comprar a licença, tá? Então não preciso fazer não Então já que é só comprar Vamos comprar todos aqui já Comprar 4, que é o porte de arma Licencas Comprar navegação também Pra nós estarmos podendo fazer de tudo aqui no servidor Licencas de novo E vamos tá comprando a de voo E ainda nos sobrou 5 mil 7 mil cento e pouco, certo rapaziada? Então vamos dar um barra sair pra sair do local, certo mano? Pode tá vindo aqui dar um barra GPS, certo mano? Então vamos ver os locais em geral aqui no zero Tem prefeitura, departamento de polícia Mercado de comércio Loja de arma Urban Vamos lá no Urban, rapaziada Pra tá comprando uma roupinha Condomínio VIP Mano, tem muita coisa mesmo Plantação de maconha Prisão de alta segurança Mano, tem muita coisa mesmo, velho Banco, hospital, tá ligado? Aluguel de carros Então eu marquei lá, certo mano? Só que pra mim ir pra lá, velho Eu vou roubar esse caminhão aqui Eu sou caminhoneiro Então eu posso tá pegando esse caminhão aqui E vamos largar Eita porra RP que fala, né rapaziada? Então aqui tem o ponto de ônibus Tu pode vir em downbar Localizar ônibus Caso algum player é motorista de ônibus Tu vai conseguir ver onde é que o ônibus tá passando Tem as lombadas no servidor aí Não recomendo tá passando que nem louco Certo mano? Porque senão Pode acabar aqui, né? O caminhão tombe O carro tombe Sei lá, certo rapaziada? E mano, eu recomendo você tá fazendo RP aqui no servidor, certo mano? Porque senão é ban e tá ligado, né? Recomendo também tá utilizando A data completa Pra não ver crashes Certo? Eu vou tá liberando a data do servidor aí pra vocês Mas aí vocês sabem o que que faz Tá ligado? Vamos tá descendo aqui Já chegamos aqui Pode digitar no chat, mano Tu dá um barra G aqui, mano E digita, tá ligado? E manda lá no chat global Porque tu vai tá vindo Vai dar um barra entrar, certo mano? Escrevi tudo errado Entrar E naquele naipe, certo rapaziada? Ah, mude aqui Ah, tá em Ah, tá off, mano Aí é foda, né mano? Então você pode tá vindo aqui também Dar um barra Admins Não tem nenhum admin online Nesse momento Aí é foda, viu rapaziada? E O caminhão acabou de dar Renspawn Beleza Eu não sei porque Eu peguei uma estrela, mano Meu jogo crashou Certeza Ah, rapaziada Lembrar pra vocês também Que o servidor tem Anti-sub-ate, certo mano? Que É sub-ate? Ou sub-ate? Sei lá como é que se fala, mano Que Nada mais é Que Um APK, né? Eu acho que esse caminhão Tá sem combustível, mano Eu ganho um salário De quatro mil setecentos E Não Não Quatro setecentos Não É Quatro mil setecentos e noventa e um Ahm Menos cem real Do médico E Eu tô com cinco mil no banco É isso? E eu tive Zero ponto um por cento De juros Então eu tô com cinco mil e cinco Beleza Vou depositar esses onze mil Já, mano Aí O juro já é maior, velho Dá pra Mano Se tu tiver um milhão no banco Fiz Cê é louco, tio Tu faz uma nota Por salário Só em Eita porra Só em juros, viado Cê tá doido Aqui o banco paga cinco real por ano E olha lá, viu, velho Deixa eu ver aqui, velho Onde é que fica o banco certinho Porque eu não sei não, viu, velho Eu sou novo do servidor O banco é o dez Depois nós vamos lá na loja É aqui mesmo Estacionar a contramão mesmo Aqui, danado Se os homens vêm pegando Aí foge Da fuga dos homens já era Vamos vir aqui dar um barra Entrar aqui Entramos Cinquenta conto pra entrar no banco Vamos dar um barra banco aqui Vamos vir Depositar Depositar dez mil, certo? Tô com onze na mão Dez mil Aí depositei Não, depositei só mil Beleza Depositei os dez Tô com quinze mil Na conta do banco Mano, é muito Top o servidor Certo, mano Eu recomendo demais É de um amigo meu aí Certo Do Smith Três, quatro, seis Se eu não me engano É o nome do canal dele Então, mano Dá uma passada Tá ligado? Deixa eu vir Ir lá na loja agora De armas, mano Servidor tá top demais, velho Isso é louco É A4, né, mano? Vamos tá cortando o caminho aqui mesmo Tô com tempo pra andar Andar na lei hoje não, viu, velho Vamos dar um cavalinho de pau aqui já, velho Não foi completo, mas tá Estacionando o caminhãozinho certinho aqui, certo? Vou botar a vida aqui Dar um barra em entrar aqui Vai que É, com mil reais a gente não compra arma, né, velho Aí já podemos ver os preços das Meu Deus Das armas Mano do céu Aí, beleza Tá chegando aqui Ah, não tem menu de armas ainda, velho Vamos dar um barra em entrar aqui, então Vamos entrar no cofre E dar um barra roubar aqui Já imaginou se dá, velho Roubar Ah, você não pode roubar Ainda bem, velho Já imaginou Qualquer um chega aí E dá barra roubar assim E sai roubando o bagulho, tá ligado? Então, rapaziada, mano Se você gostou do servidor, mano Tá ligado? Já, mano Já entra aí, tá ligado, velho Sai louco Servidor top demais, certo, mano? Recomendo demais Você tá entrando aí no servidor E se divertindo, certo? Então, mano Tá tudo aqui na descrição Discord, download APK, data Tá tudo aqui na descrição, certo, mano? Tem também o Discord do canal, certo, mano? Entra lá Pra receber todas as notificações de vídeo Porque o YouTube não manda, né, mano? E é isso aí Me segue lá no Instagram também, mano Que eu esqueci de anunciar no início do vídeo, mano Me segue lá no Instagram WilliamDurlineVeckerFC, certo? Valeu, é nice Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau